Fala meus queridos, tudo beleza? Esse aqui é um pequeno vídeo de corte do nosso vídeo completo. Não esqueçam, dá uma olhadinha aqui no card, onde tem vários vídeos, inclusive o completo desse aqui, ok? Não esquece, dá um like, dá um curtir e ativa o sininho pra você poder estar acompanhando todos os nossos vídeos. Um abraço do Tina pra vocês, até mais! Então assim, aí começou a andar o negócio, começou a entrar um casamentinho, e eu não sei se eu já tinha comprado minha câmera nesse primeiro casamento de dezembro. Eu não tinha nem comprado minha primeira câmera. Não, porque a gente não tinha muita procura. Nossa primeira câmera a gente comprou, acho que, depois do segundo casamento. Eu acho que nem o casamento da Mari e do Alexandre, a gente tinha os equipamentos, a gente sempre alugava. E aí cara, os meus sempre começaram com dois cines já, porque eu já tinha aquela mentalidade, já desde o começo que tem que ser dois cines. Não tem como trabalhar sozinho, porque eu passei tanto perrengue sozinho, cara, que eu falei, tem que ter dois, pelo menos um pra garantir o evento pra mim. E eu, né, pô, pelo amor de Deus, não tem como fazer casamento sozinho, não sei nem como eu fiz tanto casamento sozinho na minha vida. Talvez me trouxe tanta experiência isso, Tina, que olha, pô, hoje eu tinha... Eu já fiz, mas hoje em dia eu não faço. Então, mas não é, cara, mas não é bom você ter essa experiência de fazer um casamento sozinho? É, uma correria. Uma correria, cara. Os suoros correndo na nuca. Entendeu, cara? Você vê que você tá lá na porta, um negócio tá acontecendo lá na frente, você tem que dar um pique. Você tem que dar um pique, entendeu, cara? Então, assim, e aí foi, a gente foi comprar a nossa primeira câmera, que foi a... T7. A T7i, eu tenho ela até hoje, eu adoro ela, eu nunca vou vender ela. A gente cresceu a empresa, Tina, com a T7i e a SL2. Cara, isso é um assunto muito importante falar pra quem tá começando, cara. Todo o nosso, a nossa base de cliente... Até pouco tempo. Cara, eu fui pegar a minha câmera nova faz uns seis meses atrás. Você tá com o que agora? Agora nós estamos com duas R. Duas R. Mas assim, Tina, faz seis meses que a gente pegou essa R. A minha R faz pouco tempo também. Você pegou um pouco depois ainda, né? É, eu peguei uns três meses depois. Começamos com a T7i e peguei a de backup SL2. Foi minhas primeiras câmeras, duas câmeras cropadas. Uma lentinha 50mm. A R é cropada ou ela é full já? Não, a R já é mesmo. Já é, já mudou. Não, mas ela é full frame? Ela é full frame. Aham, é, pô, é uma delícia de câmera, mano. Tem nem comprado até porque foi por isso que a gente escolheu ela, né? Mas, cara, é muito importante as pessoas saberem que é um assunto muito bom de se falar, cara. E eu queria muito falar isso pra quem tá começando, cara. É, cara, o equipamento não faz o profissional. Ele ajuda. Ajuda, cara, mas a gente faz. Pô, cara, a gente é um exemplo disso, cara. A gente cresceu uma empresa com a T7i SL2, cara. Fizemos nosso nome com a T7i SL2. Uma 50mm que ia lá no olho dos noivos. Que virava uma 85mm. Virava uma 85mm numa cropada. Cara, e eu falo pra todo mundo, inclusive tem amigos meus que tão começando, eu falo que câmera que você começa. Mano, T7i SL2, SL3 agora. A câmera de backup da Carol, inclusive, é SL3. Cara, foquinho no olho, segue. O único porém dessas cropadas é o ISO. Só, cara... Não dá pra abusar muito. Não dá pra usar muito. No máximo, 3, 200 ali. Mas mete um ledzinho e resolve o problema. Entendeu? Então, assim, por isso que eu falo, cara... Só se for Sony. É, então. Se for Sony, é. E eu nunca usei Sony. Todos os profissionais que trabalham com a gente, eles têm Sony. Têm Sony. E eu... Pô, não tem nem o que reclamar da Sony. Pô, eles me entregam material magnífico. Porém, nós... 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 Cara, preferimos muito a Keno. Aquela corzinha... Aquela corzinha que já sai meio pronta. Uma coisinha... Tipo, Sony, pô, maravilhoso, cara. Pô, todos os profissionais que trabalham com a gente usam Sony. Inclusive, vocês usam Sony. Quando vocês vão filmar, é Sony, mano. Todos os filmakers... Acho que a gente é um dos poucos filmakers que usam Keno. Normalmente, os caras usam... A galera tá muito indo pra Fuji agora também. Fuji. Fujizinha pelos benefícios que tem. Eu acho fabulosas Fuji. Entendeu? Então, assim... Mas, cara, o que eu quero falar é que, assim, cara... Pô, começo, cara... Começa... É, o equipamento funciona assim. O equipamento ajuda muito, cara. Sim. O equipamento te ajuda muito. Você tem um ISO bom pra você poder fazer um evento. Sim, ótimo. Ajuda demais. Se não precisa ficar trabalhando com LED, se fica mais leve. O público tem... Por exemplo, a gente veio da Keno. Na verdade, a gente começou com um Pana Sonic. Qual câmera que foi? Nikon. Ah, vocês passaram pra Nikon? Passamos, gente. Cara, nós filmava casamento em Nikon. E pegava umas imagens de esverdeada, então? Sempre. 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 É o clássico Nikon, né? Keno não foca. É. Nikon esverdeada e Sony esquenta. Aí tu foi pra Keno, aconteceu isso aí, cara. Aí 70D, 80D e não sei o que, não sei o que. Vai, vai, pô, câmera legal. Cara, mas o foco não ajudava, cara. É, é diferente. O dia que a gente pegou, eu peguei uma Sony na mão. Eu falei, meu Deus, cara. O que eu tava fazendo mesmo? O que eu tava fazendo da minha vida? Então, eu digo assim, eu não sou... É gosto, né? Eu não sou... Como é que eles chamam lá? É Sony Boy lá que eles chamam, né? Embaixador da Sony. É. Eu não... Cara, pra mim, o equipamento tem que me servir. Sim, isso mesmo. Essa é a verdade. Tanto que, na verdade, nós vamos pra Black Magic agora. Sim, ó. Mas aí é outro meio, né? A ideia é a gente ir pra Black Magic. Vamos formar a ser Sony, ter Sony ainda. Sim, sim. Mas eu vou pra Black Magic. A gente fez um casamento esse dia que o... O meu freela. Inclusive, você conhece. O Jack David. O que ele fez com a... Ele tava com a Black Magic. Me entregou uma imagem do Black Magic lá. Já chamei o Jack safado. Tô vindo aqui. Ô, Jack. Cadê? Eu posso olhar pra essa câmera aqui pra chamar ele? Pode, pode. Venha, meu amigo. Pô, o que é isso? Mas vai dar uma de estrelinha agora? É. Por que vim, cara? Pô, ano que vem eu quero ele aqui. Ó, ó. Baita profissional, cara. Querido. Ó, querido. Trabalhou comigo. Entregou uma imagem, cara. Pelo amor de Deus, cara. A Black Magic é sensacional. Não, cara. Só usando meio dia. Só usando meio dia. Dentro de uma capela. O fundo dele não tava estourado. Lá dentro tava clarinho. Não, Black Magic, cara. Eu nunca mexi, mas deve ser animal, né? Cara, é isso que eu tava dizendo. A câmera, ela não faz o filmmaker. Sim. Ela ajuda, né? Mas ela ajuda muito. Ela dá um suporte, né? Cara, a gente trabalhou esses dias com o Red. E é básica? A Red com a lente que tinha custa o preço dessa casa, meu irmão. Imagina, cara. Cara, é R, irmão. É uma lente que custa... Você chegou a usar ela? Você testou? Massa? Você é apaixonada? É outro nível. Eu cheguei em casa e falei, Ana, quero o Red, quero o Red, quero uma Red, quero uma Red, Quanto custa uma dela hoje? Cara, uma Red tá na faixa de uns 65, 75 mil. Mas, Tina, mas você concorda que como que a gente vai ter uma câmera dessa pra filmar casamento, cara? Não, não tem como. Não tem como. É por isso que eu quero a Black Magic. Porque, por exemplo, nós fazemos muito freela. Sim. Eu e a gente faz muito freela. Sim, sim. Só que a gente faz muito freela, inclusive, pra institucional, pra empresa e tudo mais. Que aí tem que ter uma qualidade absurda. Ninguém me chama mais com a Sony. Sério? Vai ser esse caso. Não. Porque o que acontece? As empresas estão pedindo equipamento melhores? Ah, eles... O drone, os caras querem, né? Quando você é o dono da empresa e você me chama, é diferente. Sim. Porque você não conhece tanto o equipamento. Você quer a imagem que entrega. Sim, sim. A Sony 6500, você coloca em 4K ali, coloca o perfilzão. Cara, ela entrega perfeitamente. Agora, quando você pega uma Black Magic e você tem aquela textura que você pode pegar... Parece que você pega, assim, na imagem. Sim, na imagem. Cara, é outro esquema. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.